Esse amigo mora numa região muito fria, ele usou os galhos de ave para improvisar puleiros, foi uma boa idéia, e está deixando os ninhos fechados porque lá eles estão passando por uma época muito fria. E o viveiro tem que ser projetado de uma forma que possa manter os pássaros aquecidos, e às vezes é interessante você colocar algum tipo de esconderijo. A água, por exemplo, está ficando quase que congelada todos os dias. Veja aí os pedaços de gelo que estão acontecendo, e que a água também está precisando de uma limpezinha mais diária com essas aves. Então você pode perder essas aves por pneumonia, o vento frio provoca pneumonia nas aves. Então ele levantou já os coxinhos, já botou os coxinhos mais altos, mas você vê que as aves ficam todas afastadas da entrada, ficam todas no fundo, na área mais quente. Então nesse caso o que você pode fazer? Se estiver acontecendo, até neve está caindo lá dentro. Se estiver acontecendo isso, você tem que cobrir a frente do seu viveiro com uma lona, procurar proporcionar um isolamento térmico, colocar palha ou serragem dentro de uma área do viveiro, para que os pássaros possam ter um aquecimento aí. De repente até deixar uma lâmpada incandescente acesa para aquecer o ambiente. Então esse cuidado, ele improvisou os ninhos aí feito com tronco, a gente sabe que o periquito australiano ele cria dentro de árvore, então todo tipo de ninho é válido. Eu já vi ninho feito de cerâmica furada, já vi ninho de cano, de PVC, de vários tipos. E ele fechou porque agora ele não quer que reproduz, porque está muito frio. Isso é uma condição interessante, porque pode perder os filhotes. Então lembrando mais uma vez, que a água e a comida devem ficar afastados dos puleiros para não cair fezes dentro, você tem que oferecer quantidade para não ter disputa das aves. Então se o número de aves que você tem é muito grande, você tem que colocar mais de um coxo para que não haja disputa e todas as aves possam se alimentar sem problema. O viveiro se comunica com outro viveiro, então cuidado com qual ave está do outro lado, que é ringueque, por exemplo, pode cortar o dedinho. Tem outras aves também que cortam o dedinho daqueles que pousam no terreno deles. O que me preocupa nesse viveiro é exatamente o frio, esse vento que está entrando ali e a presença de gelo e até neve. Ele achou isso muito legal, mas eu já avisei a ele que isso é perigoso, porque pode dar pneumonia nas aves. Ele jogou comida no chão lá para fazer as aves ficarem perto da neve. Isso aí pode adoecer os animais, a gente não deve fazer isso. Ele é da Austrália, a Austrália é um país quente, ele não é um pássaro de região de frio. Então a ideia nossa não é ofender ninguém, é apenas proteger os animais e ensinar os criadores a melhorar as condições da sua criação. Então, desculpa aí se eu ofendi alguém, alguém tem uma situação semelhante, a ideia é a gente instruir e aprender juntos. Eu também estou aprendendo até hoje. Obrigado por assistir, compartilhar nossos vídeos, ajudar o nosso canal. Nós precisamos muito de vocês. Mande as perguntas, o comentário. Eu sou muito grato ao pessoal que tem feito a interação conosco. Tchau. 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 Amém.